Oi gente, eu tô muito feliz porque eu consegui a opção de 3 minutos de vídeo. Então eu vou fazer 3 minutos de vídeo arrumando os meus fidgets, porque eu fiz uma bagunça. Então é isso, espero que gostem, vamos lá. Muito obrigada TikTok por me dar a opção de 3 minutos. Na primeira gaveta eu vou colocar o que vocês já sabem. Os pop-its, os monkey noodles e as marble meshes. Eu vou pôr um paper squish aqui. Não vou não. Eu vou colocar todos os meus Ick Pressurings aqui. Ok. Pipoppers. Bike Change. Mochis. Fidget Spinner. Não sei o nome. Homemade Tangle. E algumas marble meshes. E algumas marbles. Ok. Terminei a primeira gaveta. A segunda. Squishes. Essas duas Stress Balls duras. Essa alpaca Stress Ball. Esse dinossauro, Needle, vai ficar aqui. Minhas three Needles Change Colors. Aqui. Com essa aqui, aqui. Minha Needle, aqui. Se vocês roubarem o nome dessa Stress Ball, comentem. Essa Orbe Stress Ball. Essa outra, Orbe Stress Ball. E esse Tomato Splash Ball. Segunda gaveta finalizada. Terceira. Putty. Putty. E as minhas Homemade Stress Balls. Canetic Sand. Bom, eu ia colocar minha areia cinética, mas não cabe. Eu vou colocar esse Paper Squish aqui também. Terceira gaveta finalizada. Vamos para esse Container. As minhas Globals. Isso é na primeira, né? Na segunda, eu coloco minha Canetic Sand. Não cabe. Vou ter que tirar meu Paper Squish e pôr balão. Eu esqueci dos balões. Então, meu Paper Squish eu vou colocar aqui. Ficou assim. E eu vou mostrar para que serve aquele pote. Moça, tem pote. Eu uso esse pote grande aqui. Para brincar com a minha Canetic Sand. Para quem não sabe o que é, é areia cinética. Por que tem esse pote aqui, eu também não sei. Na primeira gaveta ficou. Poppets, Marble Mesh, Monkey Nude. Aki Brush Rings, Pipopper, Homemade Tangle, Bike Chain, Fidget Spinner, Maestress Ball, Mochis. Marble, esse negocinho de apertar. E é isso. Na segunda, Squishies. E na última, balões, Homemade Stress Ball, Putties e uns bichinhos aqui. Em cima ficou vários elásticos. O meu pote, esse container e essa Canetic Sand. Então é isso. Tchau. E hoje vai sair mais um vídeo. Fiquem ligados. Tchau. E a minha rede vizinha tá na bio. Tchau.